Só mais umas duas horas em pé e nós vamos sentar Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento Quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos Quem conhece a mente desse Deus Não há outro igual a Ele e ninguém acima dEle Porque é por Ele e pra Ele são todas as coisas Isso A Ele a glória A Ele a glória Eternamente Amém Vai esse lado aqui A Ele a glória Isso A Ele a glória Aleluia Eternamente Amém Outra vez A Ele a glória A Ele a glória Eternamente E amém A Ele a glória Aleluia Isso Vai exaltando o cordeiro Vai dando a Ele toda a honra e glória E a glória Eternamente E amém 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 Aleluia 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 A Ele a glória A Ele a glória Eternamente Amém A Ele a glória A Ele a glória Eternamente Amém A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Eternamente A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Aleluia 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 Glórias Aleluia Aleluia Aleluia